Tem melodia no galpão Vinte tesouras cortando a sinfonia dos martelos e as ovelhas berrando Formam a orquestra chupra sem maestro comandando O Bento é veterano, vai tosando só na manha Até a merenda das nove já tem quinze fichas ganhas Tirar sessenta no dia é a média do peçanha E o Marcelino nem fuma pra surrar o aureliano Não conversam nem escutam mentiras do castelhano Um guri vai patinando nas rugas de um australiano Um guri vai patinando nas rugas de um australiano As mãos do esquilador vão deslizando no velo Naquele gesto singelo de acariciar uma flor De acariciar uma flor Naquele gesto singelo Vão deslizando no velo as mãos do esquilador Os artistas desse palco só têm como instrumento Boa pedra de afiar sua tesoura em um tento Garantindo a renda extra que auxilia no sustento Quando o fim dar esta safra a gente separa os coles A metade guarda em casa e o resto dá uns desdobres Uns pilas pras pichas novas e um pouquinho que sobre Pra se dançar no surumbo que é distração pra o vivente Por isso dançamos frouxo desde o fundo até a frente Na comparsa do salão a lida é bem diferente Na comparsa do salão a lida é bem diferente As mãos do esquilador acariciam cabelos E aquelas prendas modelos se derretendo de amor Se derretendo de amor aquelas prendas modelos Acariciam cabelos as mãos do esquilador As mãos do esquilador acariciam cabelos E aquelas prendas modelos se derretendo de amor Se derretendo de amor aquelas prendas modelos Acariciam cabelos as mãos do esquilador Apensa do esquilador acariciam cabelos as mãos do esquilador Aparciam cabelos as mãos do esquilador acariciam cabelos Caos** ikabeyes E aquelas prendas modelos boneos as mãos do esquilador